Ele era uma criança tranquila, não foi uma criança de aprontar muito, né? Sabia a hora de estar em casa, sabia a hora de fazer a lição. O pai dele, pra ele, era o herói dele. Ele disse, mãe, eu quero ir pro bombeiro. Ele disse, eu vou fazer uma coisa que eu gosto. Ah, a gente sempre recomenda, né? Pra tomar cuidado. Preocupação de mãe, né? No dia a dia do bombeiro, eles estão correndo risco, né? Ele tá salvando vidas, né? Sempre admirei a profissão de bombeiro do meu marido e agora é ele, né? Eu acho que ele é a pessoa que é porque o modo que ele foi criado, né? Essa aí que ele trouxe da infância, né? Respeito, carinho. Meu filho nunca me deu motivo pra me preocupar. Hoje ele dá. Ainda bem. Tchau, tchau.